e é outra aqui comigo em um cara tá metendo granada aqui em mim ó tá aqui comigo tô roxando é gay Eita 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 É isso com vocês aí Me mate e e e e e e e e A smoke é minha. Meu Deus do céu, é muita gente aqui. Vou pegar a granada. Peguei. O cara se ferrou comigo ali, hein? Tem sniper na esquerda. Boa. Mais um. Boa rapaziada, você joga muito. Caraca, olha o bug. Olha isso. Caraca, velho. O meu personagem deitou literalmente deslizando a bunda. Cara, vocês deletou o pessoal ali. Tem um helicóptero vindo, hein? Caraca, velho. E vocês aí, é em cima da casa Vai, Rusty que tá meado, o que tá dentro da casa tá meado, eu deixei ele meado Tem mais três ali, nossa Caraca, essa MG42 que eu roubei, tá bom Matei na granada Oi, oi, é o WG, e aí Binho, salve Oi, tô ouvindo Atrás, atrás Tem mais outro aí Matei dois Nossa, moleque do céu Nossa, partida aqui, velho do céu, tô destruindo Tá os dois aqui Ali Caraca É a classe da M2 essa, rapaziada? É a classe da M2 essa, rapaziada? É a classe da M2 essa, rapaziada? Boa Cê é louco, os caras que deletou, velho Todo mundo jogou bem, velho Como faz pra olhar a classe dessa MG42 que eu peguei no chão? Clipada? Vai ter clipada, vai ter clipada Dois presa um bote só Dois presa um bote só